Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14 Pro, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder ativar ou desativar a localização do seu celular, a gente vai entrar no ícone de configurações, vamos descer para baixo até a opção de localização ou local. E aqui então você pode desativar toda a localização do seu celular ou ativar ela. Caso você queira fazer isso com algum aplicativo, primeiro que a localização deve estar ativada e você vem agora em, deixa eu ver aqui, nenhum app, beleza? Beleza, ver tudo, permissões de acesso local, serviço de localização, não, não era aqui, ver tudo, também não era aqui, permissões de acesso local, beleza? Era em permissões de acesso local aqui, está vendo? Você entra aqui, vai procurar o aplicativo que você quer dar a permissão da localização ou remover. Dependendo do aplicativo que você clicar, vai te dar mais ou menos opções. No meu caso do Google, me dá muitas opções, eu coloco aqui permitir durante todo o tempo, para que o Google durante todo o tempo tenha a localização do meu celular. Temos aqui permitir durante o uso do app, você escolhe ou não permitir, beleza? Seleciona o que você queira e volta para trás, que já vai ficar salvo aí, beleza? Então, bom, família, basicamente esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like, se inscreva no canal para mais vídeos, um abraço a todos e até o próximo vídeo!